Este documento obtido pelo jornalismo da Record é o termo de exibição e apreensão da Polícia Civil. Ele mostra detalhadamente os valores encontrados em uma das propriedades de João de Deus. Cinco armas de fogo, sendo uma de pressão, munições e 405 mil reais em diversas moedas. Esse valor foi encontrado em um fundo falso de um dos quartos da casa onde o médium morava na cidade de Abadiânia. No fundo falso do guarda-roupa estavam as armas de fogo, em malas o dinheiro e um fundo falso também um pouco mais do numerário em dinheiro. Essas armas a princípio não possuem registros, uma delas está com numeração raspada, então denota-se mais uma investigação referente a esse armamento, bem como ao numerário que foi apreendido. Policiais da DEIC fizeram busca em três das diversas propriedades que João Teixeira possui na cidade de Abadiânia. O mandado de busca e apreensão foi expedido juntamente com o de prisão. Na casa do Inácio de Loyola, documentos ainda sigilosos e importantes também foram encontrados e podem ajudar nas investigações. Foram apreendidos alguns objetos, mas que nós não vamos revelar, porque tem uma sensibilidade tremenda para a investigação, mas de toda forma a busca foi muito exitosa e trouxe para a investigação com certeza várias informações importantes. Essa semana um dos inquéritos deve ser encerrado, mas as investigações continuam. Esse inquérito é de um fato recente, somou-se várias provas para fortalecê-lo. A equipe de delegados de polícia, agentes, escrivães fizeram um ótimo trabalho e conseguiu uma sustentação grande em relação a provas. O inquérito já está maduro, é uma prisão preventiva decretada com base nele, então há um período que ele deve ser concluído, essa investigação, e a Polícia Civil cumprirá a lei e irá concluir agora, nessa semana. Obrigado.